Como é que está a montagem do time do Flamengo para a disputa da Copa Piauí? A gente já está, abrimos aí a terceira semana de trabalho, né? Os garotos da casa aí já estão no ritmo bom já. Chegaram aí já sete reforços, né? Tem um que ainda não foi apresentado para a imprensa, mas já treinou agora na parte da tarde. E eles já foram inseridos hoje no trabalho, né? Agora vamos fazer eles ganharem ritmo o mais rápido possível aí para estar à disposição no dia 30 aí, para a gente estrear bem na Copa Piauí. De onde vêm esses reforços, Chardong? Está vindo, na realidade vem do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso Sul, né? A gente, onde é que tem jogador de qualidade aí que a gente tem acesso aí, a gente está podendo correr atrás aí junto com o Tarso, cheguei no futebol e junto com o presidente, né? Graças a Deus aí está nos dando total amparo aí para montar um time competitivo. Até a estreia na Copa Piauí dia 30 de agosto, o Flamengo pretende realizar amistosos? A gente tem um amistoso marcado agora, domingo, né? E aí no dia 22, se não me engano é no outro domingo também, a gente deve fazer mais um amistoso. E aí a gente vai ter praticamente uma semana cheia antes da estreia. A gente vai trabalhar bastante a parte tática e técnica aí para a gente colher um bom resultado já no jogo de estreia. Agora você está observando aqui a disputa do Campeonato Piauiense Sub-19, bons valores do futebol piauiense. Sim, é sempre bom estar observando, sempre tem garotos de qualidade. Hoje, por exemplo, nesse jogo agora, dois ou três atletas do alto, seis jogadores de qualidade. Jogadores do craque também, né? Pelo primeiro ano de trabalho, parabéns até pela diretoria do craque. Belo trabalho, não conquistaram a vaga, mas os garotos honraram aí, né? Então é sempre bom estar observando. E garotos de qualidade, jogadores de qualidade, pode estar em qualquer lugar, a gente vai estar sempre observando, né? E tentando captar aí, dar uma oportunidade para eles aí no Flamengo, aonde nós estivermos, né? Você pretende trabalhar com quantos jogadores para a Copa Piauí? Olha, mais ou menos, a gente fala sempre no número de 25 a 26, mas pode chegar a 28, né? A gente tem que ter, tem que ter assim, como fala, alguns jogadores no grupo polivalentes ali que fazem duas, três posições ali. Mas o ideal é trabalhar de 25 a 28 atletas, que é um número bom para trabalhar.